Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, hoje aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que o Arthur me indicou. O Arthur sugeriu para que eu assistisse. Eu não tinha visto, eu tinha visto só o original da década de 80, de 70, 80, que é A Ilha da Fantasia, uma produção recente disponível na Netflix. Tem muito do DNA da série original, mas eu acho que a adequação para o momento atual acabou tirando parte do mistério, parte da essência da história mesmo. Se você pega o seriado original, tem toda uma mística envolvida, eles não entregam tudo de uma vez, eles te fazem pensar, te fazem se importar com aqueles personagens e tal. E nesse filme não é isso que acontece, no final eles acabam correndo demais dentro da minha ótica. Não é ruim, é um filme legal, vale assistir. É um filme censuro há 13 anos, então eu acho que apesar de ter pontualmente uma cena mais gráfica aqui e ali, nada que comprometa ou nada que prejudique. Mas eu quero começar, claro, ouvindo do Arthur, que foi quem indicou o filme. E aí, Arthur, A Ilha da Fantasia? Esse filme é um filme complicado de se falar, não porque é um filme complicado por si só, mas a existência dele é complicada. porque é um filme com uma premissa genial e ele tem um background, para quem conhece mais, que ele tem um background muito interessante, que é a série. Então, para quem já assistiu a série lá, muito tempo atrás, cara, vai ver a história do filme, assim, pô, parece aquela série. Inclusive, se eu não me engano, eu assisti um pedaço ou outro da série, cotado, passava na televisão, uma coisa ou outra, mas, assim, completa, acompanhava, eu nunca realmente acompanhei a série. E eu tinha, inclusive, esquecido que existia. Aí, quando eu fui ver um pouco sobre a história do filme, eu vi o pessoal falando, poxa, é sério, não sei o que e tal. E muita gente foi conferir o filme por causa da série e se decepcionou. Mas tem gente que vai assistir o filme e não conhece a série, você fala assim, ah, o filme é ok. Para mim, o filme foi um pouco, assim, um bem morno, um pouco não, um bem morno, sabe? Não é um filme horroroso, terrível, mas também não é um filme que você vai se divertir, meu Deus, que filme maravilhoso, especialmente se você conhece a série. Então, eu acho que, assim, é um filme que está entre um resmunga e entre um indica, mas eu acho que, na minha opinião, por ele enganar muito, eu acho que ele puxa mais para o resmunga, na minha opinião. Vamos ver o que o oço vai dizer. Porque esse filme, ele conta essa história, né, das pessoas que vão para uma ilha misteriosa, onde essa ilha, ela realiza os desejos da pessoa que está na ilha, e aí, conforme as pessoas vão vivendo esses desejos, eles têm que se viver desde o início ao fim. Enquanto a pessoa está na ilha, o desejo já vai acontecendo. Inclusive, eu acho que, muito provavelmente, Lost bebeu muito na água da ideia dessa ilha, onde as coisas acontecem, muito mistério, mais na série, obviamente, porque Lost é bem mais antigo do que o filme, mas mais novo do que a série. Então, eu acho que, para quem gosta de Lost, cara, vai ver essa história e vai falar assim, pô, será que tem um pouco de DNA ali? Tem, mas você vai se decepcionar. Ela já fala de antemão. Muita coisa é jogada na nossa mão, assim, olha, isso é desse jeito, pá, sabe, se vira com a informação, e assim como o oço falou, em alguns momentos, eles correm com algumas coisas ou outras, e isso acaba estragando bastante a sensação de assistir a fluidez do filme, e tornando o filme bem pesado em questão de, poxa, cara, eu queria um pouco mais de explicação aqui, e simplesmente é isso aí, é porque é, sabe? E eu não sou uma pessoa que gosta disso. E os plot twists vão acontecendo, e vão se cruzando, eu achei isso até, de certa forma, interessante, porque, de início, eu achava que cada sonho era separado, mas, de repente, os sonhos se juntam, aí um fala, poxa, mas eu achei que eu estava na Venezuela, o outro falou, eu achei que estava não sei o quê, e ele vai falando, achei que estava no Uruvertal, e no final das contas está todo mundo na ilha, e fica aquela confusão, isso ficou muito mal explicado, não ficou bem construído para mim, sabe? Que a pessoa, sei lá, a pessoa sabe que está na ilha, e ela vive, ah, estou aqui no lugar tal, me tirou muita vontade de assistir nessas horas, e as conexões dos sonhos, tropeçam bastante, sabe? Parece que foi encaixado de qualquer maneira, um sonho no outro, um desejo no outro, né? E no final das contas, assim, sei lá, é um filme estranho, mas se você consegue, assim, quer assistir sem pretensão nenhuma, vou lá, vou pegar, vou assistir o filme, vou olhar, você consegue se divertir, mas você realmente tem que assistir sem pretensão nenhuma, não pergunte, ah, mas por quê? Não, não pergunte o porquê, só assiste, aceita que é aquilo, e você consegue se divertir assim, desse jeito, sabe? É bem, bem sessão da tarde, bem, e olha lá, mas, cara, vale o tempo, acho que de 0 a 10 vale o tempo, um 5, é muito difícil de dizer, é muito difícil, tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, quem assistir a série vai falar, cara, isso aqui não é aquilo não, e o avião? E você, Orson? Olha, eu assisti a série, eu acho que, vamos começar a analisar essa obra em separado, porque se a gente vincular, realmente a nota dela cai demais, não tem muito, é como se você pegasse uma coisa muito boa, e diluir-se essa essência em muitos e muitos e muitos litros d'água, então ela se perde, o principal problema desse filme, para mim, é a classificação, eles quiseram manter a classificação muito baixa, então eles jogaram Scooby-Doo Way para tudo, é assim porque é assim, as coisas acontecem dessa forma porque acontecem dessa forma, as pessoas estão ali no primeiro momento para viver uma experiência, a ilha concede um desejo para cada um, esse desejo se torna real, e aí a ilha pede para que você viva esse desejo do começo ao fim, porém a ilha manipula toda a história ao bel prazer da própria ilha, que tem um propósito meio nefasto por trás disso tudo. Os plot twists que o Arthur pontuou existem, tem dois ou três ali, para mim está mais para a pegadinha do malandro do que para plot twist, misericórdia, eu acho que se eles tivessem feito uma coisa séria, uma coisa mais focada, ambientando legal essa galera nova, na lore da ilha, trabalhando um pouco mais o mistério do porquê as coisas são assim, como as coisas são assim, e como que aquele administrador se tornou administrador, se começassem com um alicerce legal, meu, tinha tudo para dar certo, mas aí na minha ótica a censura tinha que ficar em pelo menos um pedindo 17, para você poder trabalhar mais mistério, para você poder trabalhar um pouco mais de gráfico, um pouco mais de coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque essa ilha é perigosa, porque é uma ilha maligna, então ela perde essa aura toda que se perdeu, eles chegam cada um com seu drink, bora, bora todo mundo de férias, uma galera, ah, eu quero ser um magnata, então a fantasia desses amigos é numa casa, num churrascão, cheio de gente bonita, piscina, comes e bebes e tudo mais, e não sei o que, então você sacrificou demais, se vocês quiserem assistir, ok, por sua conta e risco, não esperem nada muito profundo, nada muito gráfico, é o tipo de filme que dá para você deixar ele te assistindo, que você não vai perder muita coisa, então dá o play lá, continua no celular, de vez em quando você dá uma olhadinha, você vai conseguir entender o filme, achei até curioso quando o Arthur indicou, falei, bom, deve ter alguma coisa aí, mas foi plot twist do Arthur, se o filme não faz eu faço, não fiquei chateado, o meu tempo não foi jogado no lixo de forma nenhuma, gostei de ter assistido, não estaria no meu radar esse filme, eu não teria feito essa revisita, a essa história, mas, meu, achei interessante, até para poder analisar, e trazer para vocês, vou classificar como uma categoria intermediária mesmo, não é um resmungando, ele não é péssimo, mas ele não é um filme, meu, para tudo, se programe, assista esse filme que você vai gostar, não, não é isso, então ele é uma categoria intermediária que ainda não existe, talvez vocês aí possam nos comentários, indicar um nome para essa categoria intermediária, aí, a sugestão mais votada, a gente batiza aí a pessoa que nomeou, a gente pensa aí num agrado, numa premiação, curta, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês, indiquem filmes que vocês gostariam que a gente trouxesse a nossa visão, o nosso review, convidem a gente a participar da experiência cinematográfica que vocês viveram, então a série, o filme, não importa a década, não importa o gênero, a indicação de vocês sempre é prioridade para nós. Arthur, mais alguma coisa sobre a ilha da fantasia? Uma coisa que eu esqueci de falar também, que enganou bastante a gente, é o fato de ser da Blumhouse, como foi, quem falou assim, pô, vai ser muito bom, aí assistiu, falou, cara, com certeza, é o pior filme que já veio deles, os caras ficaram decepcionados com eles, cara. É, a Blumhouse, realmente, ela tem um DNA muito forte, ela costuma assinar e distribuir muita coisa boa, a hora que você vê Blumhouse, e você fala, meu, legal, mas nesse caso não. Exato, e, sabe, é mais uma coisa que o filme é mais cara ali, talvez, acho que o grande plot twist do filme, seja ele vender muita ideia do que ele não é, esse é o plot twist, você foi o que caiu na peça pregada do filme. Exatamente, o otário é você. Exato, talvez esse é o plot twist, a gente não sabe. Valeu, é nóis, falou. Eu.